Sucesso pra rapaziada! Olha você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés, eu brincando com você e você com mais de 10. Olha você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés, eu brincando com você e você com mais de 10. Ele é o Cedês, o mural de Nova Canaã, Bahia. O nome dele é Vicente de Zé! Ô, Vati! Carinha de bebezinha, qualquer um no meu lugar caí. Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar. Eu te amo, foi raísta, a sua cama foi a armadilha, até de 3 do seu balde e a coração, não sabia que era só mais um na sua listã de transição. Olha você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés, eu brincando com você e você com mais de 10. Olha você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado jogando aos seus pés, eu brincando com você e você com mais de 10. Isso! Isso! É o vaqueiro abençoar com Deus, é o pisadinho do vaqueiro, o pipoco das vaquejadas. Música A CIDADE NO BRASIL